Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Gente, eu tenho medo da pessoa ficar com autoestima baixa. É difícil. Porque imagina, ela falou assim, ah, tamanho não é documento. Mas você nunca gosta de saber que você tem um pau pequeno, né? Aí imagina, você manda pra ela e ela fala assim, meu, menor do que eu imaginava. Ela fala... Eu saí com um cara que não tinha pau. Tipo... Não, não, pera aí. É o boneco, quem dá barbie? Era assim, ó, um piquititinho. Eu vou colocar esse exemplo pra você ver que eu não tenho coragem de falar a verdade mesmo. Cara, eu não tinha pau. Aí que novo movimento que você fez. Era assim, pequenininho, ainda tinha fimose. Ainda era tampado. Caralho, pequeno com fimose. É a virruga, uma ponta do dedo? Era um piquititinho. Aí ele saiu comigo e tal, e ele só ficava... Ele levava um vibrador e ficava só me masturboando e tal. E aí, tudo bem. Aí, eu falei assim que eu não chupava. Não fazia oral. Mas ia chupar o quê? Então, mas eu falei mentira, né? Porque ele... O tiquitá. Pra ele não querer que eu chupasse o dele. Aí ele queria que eu fizesse... Que eu chupasse o dele e tal. E, enfim, fazer alguma coisa. Só que, tipo... Meu, como que eu ia fazer? Aí, o que aconteceu? Eu saí com o negão e postei chupando a rola do negão lá. Ah, nossa. Você falou que não fazia e tal. Que não sei o quê. Eu fiquei com tanta raiva desse homem. Com tanta raiva que ele veio falar comigo. Mas eu, mesmo assim, não tive coragem de falar. Ah, eu não chupa porque você não tem pau. Irmão! Você é um eunuco! Chupa o quê? Tá liso! Sério, era uma bolotinha. Ai, gente, é muito estranho. Eu não sei o que aconteceu com ele. É uma verruga. É, era um pedacinho. Já viu aquele vídeo? Era um concurso do Howard Stern. Puta, é maravilhoso. Do menor pênis americano. Com o teu vídeo. Era, mano, era... Mano, os caras fazendo, tipo, uma mini punheta, assim, velho. Pra tentar resgatar. Gente, por que vocês ficam assistindo isso? A gente gosta de ver coisa estranha, velho. Legal, legal. Às vezes eu fico um pouco assustado. Finalizou o WhatsApp. Os amigos mandam no WhatsApp. Não, mas a gente gosta de ver vídeo de rola, gente. Preciso assumir aqui em nome do grupo, velho. Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento. Solteiro há muito tempo. Eu firme na bagunça, cês falando em casamento. Solteiro há muito tempo. Vocês casada, sogra, eu festinha, apartamento. Solteiro há muito tempo. Às vezes tudo casada e eu no meu melhor momento. Solteiro há muito tempo. 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 Obrigado.